Novidade de Natura, gente! A linha todo dia chega com novidade, toda noite. Esse aqui, ó! Ai, que delícia! Uma meia salinha, gente! Tem o espelho ambiente de camomila e lavanda, o creme noturno, que é esse grandão, a caixa de sabonete e tem o hidratante mousse, que é o do potinho. A moça colocou separado, mas, gente, que cheiro maravilhoso! Tô encantada de toque na loja da Natura, como vocês podem ver, xeretando tudo que é novidade. Olha isso! Olha isso aqui, gente! É de pirar essa loja. Muita coisa linda por aqui, tenho a moça pra vocês também. Ó, olha que linda a loja! Deixa eu mostrar pra vocês, ó! Ó, como é fofa! Ai, tô apaixonada! E aqui, a galera do Ilia! Olha isso aqui, o meu chameiro dos últimos dias. Ilia completa, Ilia secreto, flor de laranjeira. Olha, o meu amor ia ser... Ai, eu amo! Eu amo! Então, essa aqui é a loja da Natura, que eu vi já comi. Ó, como é fofa! Tem tudo! A pronta entrega. Ó! Inclusive, a linha nova. A linha Moro Moro pra cabelos, a linha Maracujá também, castanhas. Toda a linha Ecos tá aqui, GTU, a minha linha Ecos. Andirova, Pitanga. Ai, eu amo! E aqui são algumas promoções, ó. Alguns produtos que estão na promoção, que estão próximos de vencer, né? Acho que é isso. Aqui também tem Pitanga, que eu não tinha conhecido. Me apaixonei. Tá 114 o kit, o perfume e o hidratante. Muita coisa linda. Ó. Essa loja tem... Eu vou levar esse negócio pra mim. Olha essa cesta, repleta de refio de hidratante, cheia de hidratante. E eu já chego como nesse canal? Atacando a labirintite de vocês. Gente, como é que vocês estão? Eu estou de volta, eu tô bem, graças a Deus. Como vocês viram aí, um mini vlogzinho dentro da loja da Natura, né? Porque eu não resisti, eu tive que fazer mesmo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pra compartilhar com vocês lançamento neste canal. Então, senhoras, isso não é venda, isso não é leilão. São apenas dicas que eu vim aqui hoje compartilhar com vocês. Porque dica boa, a gente pega e faz o quê? Compartilha com as amigas, né, gente? Eu vivo procurando coisinhas pra testar. A nível de curiosidade mesmo, vocês sabem que eu gosto muito de conhecer coisinhas novas. Tá sempre antenado ali em uma coisa ou outra. Algumas vezes eu compro, outras não. Então, enfim, gente, pra variar eu trago aqui pra compartilhar com você que tá aí. Que eu sei que você gosta também e tem essa curiosidade. Então, dê uma passadinha, como vocês virem, num mini vlog. Na loja da Morena Flor, aqui em Jacobina, no Calçadão, tá, gente? Vulgo loja da Natura. É uma franquinha, mas é uma franquinha que disponibiliza todos os produtos à pronta entrega. Então, vale muito a pena conhecer. Você que tá passando por aqui, né? De repente, eu te convido a passear aqui pelo Calçadão de Jacobina pra conhecer as novidades. Se divertir um pouquinho, tomar um bom café. Então, gente, é linda a lojinha, tá? Indico muito, muito pra vocês. E olha aqui o encontro. Essa maravilha aí, Brasil. Essa maravilha aí. A linha é todo dia, toda noite. Camomila e lavanda, gente. Tô passada. Ou melhor, tô apaixonada. É uma linha que a gente sabe que não é novidade. Porque lá em 2009, lá nos primórdios, essa linha já fazia parte do portfólio da Natura, né? Eu tive a chance de conhecer. Eu tive a chance de usar o sabonete em barra. Então, assim, a minha memória olfativa me levou lá pra 2009, no ano que foi lançado. Gente, é o mesmo cheirinho. Que delícia! Que delícia! Exagerado o delícia pra você entender o que eu tô querendo passar pra você. Que delícia, gente. É um cheirinho tão gostoso. É um cheirinho tão reconfortante. E eu agradeço muito ter a Natura em nossas vidas, né? A Natura já é um patrimônio nosso. Do nosso Brasil, né, gente? Porque estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Com muitas notícias ruins. Com muito peso. Com muita energia pesada. Enfim, aqueles momentos que a gente não tira pra relaxar a mente. Pra descansar o corpo. A Natura faz o quê? Pensa. Pensa em nós, consumidores. Nós, amantes da marca, né? E traz pra nós essa linha aí maravilhosa. Uma linha exatamente que vai criar uma atmosfera bem relaxante aí na sua vida, na sua casa. Sabe aquela atmosfera relaxante? Sabe aquela atmosfera aconchegante? De aconchego mesmo? Sabe aqueles dias que você chega cansada do trabalho? Irritada? Estressada? Aqueles dias irritantes? Que você, de repente, se desentendeu com o chefe? Com o amigo? Enfim, gente. Aqueles dias pesados mesmo. Temos essa linha aqui a seu favor. Porque é uma delícia demais, gente. Que delícia, que delícia. É aquele cheirinho de entusiasmo pela vida mesmo. Pra você chegar a tomar aquele bom banho com algum desses produtos. Seja com sabonete em barra, passar o hidratante, né? Tem vários produtos na linha aí. Que eu vou falar pra vocês aqui ao longo do vídeo. Então, assim, gente. Achei super maravilhosa. E resgatando, né? A memória olfativa lá de 2009. Resolvi trazer aqui dois produtos. Que é o creme hidratante. Esse aqui não é o creme hidratante, Brasil. Esse aqui é o creme nuvem, gente. Creme nuvem. É um pote, né? De creme nuvem. A textura não é exatamente, assim, um acetinado. Mas é uma textura bem densa. Só que é uma textura que deixa a pele tão macia. A pele absorve rápido. Sabe aquela coisa nuvem mesmo? Macia? De maciez? Gente, que delícia. Então, eu acabei adquirindo esses dois produtos aqui. O hidratante, né? Que é um creme nuvem de 200ml. E adquiri também a caixa de sabonete aí com cinco barras. Que tava num preço bem promocionado. Tava bem bom mesmo. Eu não sou consultora. Eu não tenho nenhum cupom disponibilizando aqui pra vocês. Mas eu acredito que no site aí vocês vão encontrar muita coisa em promoção. E vale muito a pena vocês conhecerem, tá, gente? Muito, muito a pena. É aquele cheirinho de entusiasmo pela vida. Quando eu senti, eu me apaixonei mesmo, mesmo, mesmo. E é uma delícia. Aí você vai me perguntar, Suzy, qual que é o cheirinho? E eu já vou te dizer, minha amiga. Ele tem, essa fragrância do todo dia, toda noite, tem um aspecto floral por conta da lavanda. A lavanda traz um aspecto floral. E aí que entra essa coisa do entusiasmo pra você relaxar. Porque a lavanda, ela é calmante, né? Ela tem essa parte aí da aromaterapia que acaba acalmando o mental, o nosso corpo também. Então, tem um aspecto floral por conta da lavanda. E também tem um lado aí bem confortante, acalmado por conta da camombila. Então, tem coisa melhor, gente? Não tem coisa melhor não, Brasil. Não tem. É um cheiro limpo. É aquele cheiro de soninho gostoso. É o banho, aquele pós-banho bem fresquinho. É aquele conforto, aquele cheirinho confi. É um cheiro feliz, gente. É um cheiro feliz. Que delícia. Que delícia. Com muitas exclamações ao final aí pra vocês entenderem. Que a linha é muito maravilhosa e vale muito a pena, tá? Não é nada do outro mundo. Mas é um cheiro tão reconfortante, tão gostoso, que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Conta aí com vários produtos, tá, gente? Eu peguei dois aqui, ó. Mas conta com o perfume sólido. Que é aquele formato de canetinha pra você levar na bolsa. Conta também com o creme noturno de 400ml. Eu acredito que tenha refil. Eu acredito que também tenha a versão de 200ml. Conta também com o spray de ambiente, né? Que é aquela coisa do pré-sono. Pra você tomar um banho com os outros produtos. Já chegar assim bem limpinha, bem cheirosinha. Dá umas sprayadas aí do spray de ambiente nos seus travesseiros, na sua cama, no seu quarto. Vai ficar com aquele cheiro bem gostoso. Pré-sono mesmo, pra te acalmar, acalmar a mente, né? Também conta com a caixa de sabonete. Que essa daqui tem cinco barras, né? E também tem a caixa de sabonete com duas barras massageadoras. E esse pote aqui, gente? Esse pote é o pote nuvem relaxante. O pote é lindo. Olha a cor, Brasil. Tudo diz, tudo já condiz com relaxamento, com a calmaria, com a paz, com o sossego. E o cheirinho, gente? Ó, palmas pra Natura mais uma vez. Eles arrasam muito. Eles pensam muito nos consumidores. E por mais que não seja uma novidade, né? Foi lá dos primórdios de 2009, mas eles trazem assim. E cada vez mais a Natura consegue nos encantar, né? Como cliente, como consumidor. Eu também sou cliente, sou consumidora. E me encanto cada vez mais. Mas não só com os produtos que eles lançam, os perfumes. Enfim, o atendimento. Eu gosto. Eu visto a camisa literalmente da Natura. E eu indico muito que vocês passem na loja pra conhecer. Se você tiver a chance. Ou se quiser adquirir assim, né? No escuro. Pode ir sem medo. Porque é um cheiro tão maravilhoso. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá bom, gente? Então é isso. Fico por aqui. Com um mini videozinho aí, ó. Mostrando pra vocês esses dois produtos. Mas saiba que tem vários produtos aí na linha. É uma linha vasta de vários produtos. Se quiser adquirir todos, é maravilhoso. Se quiser adquirir um ou dois, veja aí qual você se identifica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. E assim das permitindo, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.